A presidenta Dilma participou do anúncio de investimentos na área de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A obra é chamada de Transcarioca. Em Madureira, a presidenta Dilma viu de perto como estão as obras do trecho 5 da Transcarioca, mais uma obra de mobilidade do PAC. É uma via que vai cortar toda a zona norte do Rio de Janeiro, ligando a Barra da Tijuca até o Aeroporto Internacional do Galeão. O término da obra está previsto para o primeiro semestre de 2014, antes da Copa do Mundo. Será um sistema de transporte moderno, com ônibus articulados, ecológicos e movidos a biodiesel. Hoje, 18% da população carioca já conta com esse tipo de transporte. E até 2014, serão 63% dos usuários atendidos. A obra está orçada em mais de R$ 1,1 bilhão. A presidenta Dilma destacou a importância dessa obra, não só para o Rio, mas também para o país. Um dos papéis do governo federal é levar os outros estados, as outras prefeituras, as melhores práticas, quando nós descobrimos uma. Aqui nós estamos diante de uma das melhores práticas de transporte urbano do Brasil.